Olha aí ó, foi de uma bela lavada Quando estiver triste lembre a primeira é pra baixo O resto é pra cima, acelera e põe pra derreter no asfalto O vento na cara dispara e logo passou Meu amor em duas rodas sempre me tranquilizou Nós até pilota pra cara, faz a cada livramento que papai dos céus nos dá O show cortou, passou igual um raio Rastou de leve, enrolou o cabo, quero ver pegar Não é por querer aparecer, não Nós lançamos e acelerar Tô com máquina e uma conexão Sabe os guia os loucos, evita que seja breve o fim Olha os problemas de gol, os ladrões de cena Às vezes sarcástico Ficou pra trás? Que pena Sabe só postura e pé louca, nós dá problema Progresso aos bons, viver intensamente ao lema Olhos problemáticos, ladrões de cena Às vezes sarcástico Ficou pra trás? Que pena Sabe só postura e pé louca, nós dá problema Progresso aos bons, viver intensamente ao lema Vou dizer mais ou menos como que foi, Jardim? Ficou assim ó E desde pivete, ousado grau de magrela Tem pote, montei o pote, mas nunca tem goela Fui evoluí, me aumentando a preocupação Da Trona Maria, quando eu lancei meu xj Esse é o porretão aí Olha os problemáticos, ladrões de cena Às vezes sarcástico Ficou pra trás? 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 Obrigado.